MEGA DJ RONALDO 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 MEGA TE RONALDO MEGA JOAN STAR tenir Me ajudar Eu nunca duvidei Que um dia você ia chegar E me dar esse amor E fazer esse amor Manda! Açaí e pimenta Ai, tá vendo, hein? Então me lancei A mais bela surpresa Que nem nos meus sonhos Eu podia imaginar Te conheci Meio insegura Ainda estava machucada Das marcas de um ex-amor Então não nego, me assustei A mim mesma falei Daqui não vou voltar Acreditei e fui Oh! Vem, eu volto ao mundo Para te encontrar O universo viu E resolveu me ajudar Eu nunca duvidei Eu nunca duvidei Que um dia você ia chegar E me dar esse amor E faz esse amor Ah, 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 ah Um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plantéia Vão nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Falem o que falar Eu amo você E aqui Eu não vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Então fica aqui Isso é Manu Partido Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações Um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plantéia Vão nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Além o que falar Além o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Mas sem ti Mas sem ti Não dá pra viver Mas sem ti Além o que falar Eu amo você E aqui E aqui Como vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Não Não Eu amo você E aqui E aqui E aqui E aqui E aqui E aqui Não vamos Não vamos por quatro Nem como te contaram Resolvi Então não vem terminar Aqui Com ninguém Ainda mais Por fofoca Não 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 vai ser o fim Não vou aceitar Ainda mais Por fofoca Não 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 vai ser o fim Não vou aceitar Ainda mais Por fofoca Reed Onde E hoje em dia Eu se confio mais em dar Pois nem não deram o nosso bem Como antigamente Como antigamente Os fofoqueiros querem destruir O que a gente lutou pra construir Esquece sua história E vem, fica de volta Chega de desconfiança Esse problema a gente resolve Então não vem terminar Aqui com ninguém Ainda mais por fofoca Não, 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 não Não vai ser o fim Não vou aceitar Ainda mais por fofoca Não, não, não Não vai ser o fim Não vou aceitar Ainda mais por fofoca Não, não, não Fala meu brother Aqui é o DJ Tonix E eu tô com o Tigo Meu parceiro Mega BJ Ronaldo Arrebenta garoto É nóis mano Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui E ao meu lado Tá tudo errado Você contou Éramos dois ali perdendo tempo Se eu pudesse voltar Naquela noite Eu ia te falar Ei amor Vem cá Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor Morrer vem E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui E ao meu lado Tá tudo errado Você contou Éramos dois ali perdendo tempo Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar Naquela noite Eu ia te falar Ei amor Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor A nossa história de amor Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você Eu me dediquei Mas não deu valor Eu sofro E choro E choro Sozinho Pensando em você Meu Deus Diz por quê Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar Que o teu amor Sou eu E que eu me apaixonei Outra vez Por você Meu grande amor Não, 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 não Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor Em mim Eu sofro E choro Sozinho Pensando em você Meu Deus Diz por quê Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar Que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei Outra vez Por você Eu me apaixonei Por ela Por ela Por ela Eu me apaixonei Por ela Ei, olha nos meus olhos E me diz que ainda sente amor Eu sei Eu sei Que tudo que vivemos Em mim Em você Marcou Amor Amor Eu nunca te esqueci Você sabe que eu sou louca por ti E manda minha saudade aqui Onde o nosso novo rolou Tocou a nossa canção de amor Tocou a nossa canção de amor Ao som do Jotação Poderoso Jotação A sensação da Ilha Trambioca Com DJ Zequinha E DJ Joel Tocando as melhores Pra gente dançar Poderoso Jotação Vem Roda A R15 Disparar nosso acesso A R15 A R15 Ei, olha nos meus olhos E me diz que ainda sente amor Eu sei que tudo que vivemos Em mim, em você, marcou Amor, eu nunca te esqueci Você sabe que eu sou louca por ti E matar minha saudade aqui Quando o nosso novo enrolou Tocou a nossa canção de amor Ao som do J-Sol Poderoso J-Sol Acessão Mega DJ Ronaldo O DJ da mídia do Pará Eu estava combinado Nem planejado Mas eu não consegui evitar Sei que é muito cedo Me dá medo Mas eu já não consigo te esquecer E o meu coração acelerado chama pelo teu nome Que eu estou desesperado pra te ter pra mim Encontrei no teu olhar Um lugar para ficar Estou pronto pra te amar Pode amanhã A chuva não cair Pode amanhã O sol não brilhar Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo Que te amo A chuva pra malhar O nosso beijo Muito beijo Mas hoje Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo A sol pra iluminar O nosso amor E chuva pra malhar O nosso beijo O nosso beijo Pode amanhã A chuva não cair Pode amanhã O sol não brilhar O sol não brilhar O sol não brilhar Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo A sol pra iluminar O nosso amor A chuva pra malhar O nosso beijo Muito beijo Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo A sol pra iluminar O nosso amor O foda é que você De mim não sai Mas será que é destino Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Até tentei Mas faz hora extra Desse meu amor Eu juro Eu tentei Amar quem não presta Vicia Eu sei O foda é que você De mim não sai Será que é destino Será que é destino Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo Pois corro o perigo De gostar Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Esse meu amor Eu juro Eu tentei Eu tentei Eu tentei Mas faz hora extra Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu tentei 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 O que eu sinto com você É muito forte Não se compara a nada Por isso eu ainda sou O que vivo contigo Foi muito doce Ah, se eu pudesse No tempo voltar Eu mudaria tudo Enfrentaria o mundo Eu usaria o escudo Pra nos proteger Eu soltaria a minha voz Eu choraria por nós dois Eu lutaria por nós Pra nos ver vencer Mas eu falei Eu não usei A força do nosso amor Eu hesitei E não usei A força do nosso amor O que eu sinto com você É muito forte Não se compara a nada Por isso eu ainda sou O que vivo contigo Foi muito doce Ah, se eu pudesse No tempo voltar Eu mudaria tudo Enfrentaria o mundo Eu usaria o escudo Pra nos proteger Eu soltaria a minha voz Eu choraria por nós dois Eu lutaria por nós Pra nos ver vencer Mas eu falei Eu não usei A força do nosso amor Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso ouvir Ouvir que me queres Pra sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui De como eu fui um bobo E te perdi Por tão pouco Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade 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 Amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Reza Saudade Saudade Amor Estou com receio Estou com receio que me fales Tens outro Tu sabes que eu não vou aguentar Se souber que mais alguém se colote Cê sabe que eu te amo Não há espaço pra mais ninguém Eu não agi certo Não agi Mas preciso de ti Todos falam pra mim De como eu fui um bobo Te perdi por tão pouco Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade 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 Amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Reza Saudade Saudade Amor Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade Saudade Que dia quente, quero álcool pra beber Você me ouvir, deixa eu te provar Você tem gosto de amor e mais, vou viciar Por você deixei tudo pra trás Você me mostrou delírios bons, me ensinou a tentação No teu jogo de amor eu não irei errar Vou jogar os dados e apostar no teu coração Eu não irei errar Vou jogar os dados e apostar no teu coração Eu vou ganhar Vou ganhar Eu vou ganhar A banda que bate forte Para! Eu disse para! Batidão! Você me mostrou delírios bons, me ensinou a tentação No teu jogo de amor eu não irei errar Vou jogar os dados e apostar no teu coração Eu não irei errar Vou jogar os dados e apostar no teu coração Eu não irei errar Vou jogar os dados e apostar no teu coração Eu não irei errar Vou jogar os dados e apostar no teu coração Hoje a noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu os escudos, mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que a noite eu oro, peço para Deus Toda a coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Me ouve em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar a ter tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Hoje a noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu os escudos, mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que a noite eu oro, peço para Deus Toda a coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Eu vejo em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar a ter tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar a ter tu reclamar Sem mais complexos Sem nada Incompleto Sem falta Sem medos Sem você eu me sinto assim Com fé Mais livre Mais dono De mim Se você Encontrei o amor Não consigo entender O que veio fazer aqui Talvez veio pra ver O que tanto mudou bem Não, não Eu não volto Pra você Vai desistir Só pra aquela dor Teve um fim Não existir Sem mais eu aprendi A te esquecer Meu amor não volta Pra você Já te diz Por favor Não existir Me chama no Batido Rebeca Lindsay Sem mais complexos Sem nada Incompleto Sem falta Sem medo Sem você eu me sinto assim Com fé Mais livre Mais dona De mim Se você Encontrei o amor Não consigo entender O que veio fazer aqui Talvez veio pra ver O que tanto mudou Em mim Não, não Eu não volto Pra você Vai desistir Sabe aquela dor Teve um fim Não existir Não existir Sim, mas eu aprendi A te esquecer Meu amor não volta Pra você Já te disse Por favor Não insiste Não, não Eu não volto Pra você Vai desistir Sabe aquela dor Eu tive um fim Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou Bom Injusta essa decisão De me tirar Do seu coração Não combina Nós dois Com solidão Juro que não Foi minha intenção Se eu te machiquei Pensei querer Mas tudo que eu quero É você Hoje eu quero só você Yeah, yeah Um pouquinho só de você Yeah, yeah Hoje eu quero só você Yeah, yeah Um pouquinho só de você Yeah, yeah Yeah, yeah Me chama no Partido Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou Injusta essa decisão De me tirar Do seu coração Não combina Nós dois Com solidão Juro que não Foi minha intenção Se eu te machiquei Mas tudo que eu quero É você Hoje eu quero só você Yeah, yeah Um pouquinho só de você Yeah, yeah Hoje eu quero só você Yeah, yeah Um pouquinho só de você Yeah, yeah Fala meu brother Aqui é o DJ Tomix E eu tô contigo Meu parceiro Mega DJ Ronaldo Arrebenta garoto É nóis mano Eu agradeço o senhor de todo o meu coração Tu fez o meu sofrimento em cada oração E quando tudo era escuro teu toque me trouxe luz E hoje em dia o teu beijo é a força que me conduz Eu não sabia que os anjos desciam Até o dia em que eu te conheci E todos aqueles que me diziam Que o amor não existe hoje me veem a sorrir Por isso é que eu te amo tanto E se o mundo te magoar eu estarei aqui pra ti Agradeço aos céus por esse anjo Eu atravesso o universo contigo até ao fim Eu agradeço o senhor de todo o meu coração Tu fez o meu sofrimento em cada oração E quando tudo era escuro teu toque me trouxe luz E hoje em dia o teu beijo é a força que me conduz Eu não sabia que os anjos desciam Até o dia em que eu te conheci E todos aqueles que me diziam Que o amor não existe hoje me veem a sorrir Por isso é que eu te amo tanto E se o mundo te magoar eu estarei aqui pra ti Agradeço aos céus por esse anjo Eu atravesso o universo contigo até ao fim Mega DJ Ronaldo, o bravo porra Agradeço aos céus por esse anjo